Olá gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Pra quem não me conhece, eu sou a Diozinha. Voltei aqui pra gravar mais um vídeo. Hoje eu venho com a receitinha deliciosa. Vou fazer biscoitinho de porvir com limão. Gente, é tudo de bom pra aquele cafezinho da tarde, tomar com um chazinho. Nossa, é delicioso. Pra tá fazendo esse biscoitinho de porvir com limão, eu vou usar aqui, ó. Eu vou usar de dois a três ovos, tá? Vou começar com dois ovos, depois eu vejo. Aqui eu tenho três copos americanos de porvir, um copo americano de açúcar. Tô usando refinado, mas pra ser o cristal, tá bom? Ó, o copo esse aqui, americano. E o copo americano de farinha de trigo, tá? Medi todo nesse copo aqui. É suco de um limão. Tô usando esse limão aqui, ó. Tá vendo? Aí pega um limão grande, tá bom? Então, uma colher de sobremesa de fermento, quatro colheres de margarina e uma pitadinha de sal. Vamos colocar aqui o porvir. Eu tô usando o porvir doce, tá? O açúcar. Aqui ó, a farinha de trigo. A colher de sobremesa de fermento. Uma pitadinha de sal. Ó. Vou colocar... Pode ser... Se você quiser colocar manteiga, tá? Pode ser. Também. Ó, quatro colheres de sopa. Temperatura ambiente. Agora, vou misturar aqui. Ô, meu Deus do céu. Vou fazer bagunça aqui. Aí depois vai ser com as mãos. Aí ó, já vou colocar o suco do limão. Agora que já vai ser com as mãos. Vamos começar com os dois ovos. Os dois ovos vai dar, né? Precisa, são grandes. Ó, que grande. Nossa, aqui de pertinho. E aqui até vai dar o ponto. Os dois ovos. Agora é só salvar bem. Ó, meus queridos, já sovei bem aqui, ó. O ponto é esse aqui, ó. Então, eu coloquei aqui dois ovos. Suco de um limão grande. E foi o suficiente, tá? Se caso ele ficar um pouquinho mole, é só colocar mais um pouquinho de farinha de trigo ou porvido, tá bom? Ó. Agora vamos enrolar nossos biscoitinhos. Agora, eu já passei margarina aqui, porvidei com farinha de trigo. Agora vamos tá modelando nossos biscoitinhos. Levando pra sal. O fone já tá pra aquecer na 180 graus. Ó, vou fazer biscoitinho mesmo. Já tinha uma delícia esse biscoitinho. E o dura disso, pode fazer, colocar na... Vazia com tampa, guardar. Já já volto com isso. Prontinho, pra tirar o fone pra assar. Vamos acreditar aqui. Já modelei todo, foi levado no forno pré-aquecido a 180 graus. E laça rapidinho, mais ou menos 25 minutos. Já já volto com isso. Prontinho, ainda tem mais um pouco aqui. Pra modelar. Vamos acreditar. Os nossos biscoitinhos já ficaram prontinho. O restante tava no forno ainda assando. Olha que maravilha. Gente, isso aqui é bom demais. Ó, tá. Aí que macinho. Olha. Derrete na boca. Tá, tá, meus queridos. Essa é a minha receitinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse delicioso biscoitinho. De porvir com limão. E quero agradecer a todos os inscritos do canal. Aqueles que não são inscritos, vão escrever meus vídeos. Que Deus abençoe vocês grandemente. Fica todos com Deus. E até o próximo vídeo. Não esqueça, tá. Se não for inscrito, inscreveu, deixa o like, tá bom? Tchau. Tchau. Tchau.